Entrou em vigor na última sexta-feira a proibição da venda de três inibidores de apetite feitos à base de anfetamina. Os medicamentos tiveram os registros cancelados e a produção, comércio e manipulação das drogas estão proibidas. A proibição foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em outubro deste ano, que deu um prazo de 60 dias para a adaptação e retirada dos remédios das prateleiras das farmácias. Também entraram em vigor as restrições à venda de outra substância, a sibutramina. É usada como emagrecedora, mas a partir de agora, medicamentos ou fórmulas que contenham esta substância não poderão ser receitados com dose diária acima de 15 mg por dia. Os médicos que receitarem o remédio deverão assinar um termo de responsabilidade.